Como se faz uma análise de conjuntura? Qual a importância de se fazer uma análise de conjuntura? Quer saber um pouco mais sobre isso? Se inscreva, compartilhe e deixe aí o seu like. Uma análise de conjuntura é fundamental para que você compreenda as forças que atuam na sua cidade. O Betinho escreveu um livro, Como Fazer Uma Análise de Conjuntura. O Eduardo, ex-prefeito de Várzea, também fez aí uma cartívia, tem aí na Fundação Perseu Abramo. Então é importante que vocês pesquisem e estudem sobre isso. Mas de modo aqui muito resumido, uma análise de conjuntura é compreender quais são as forças econômicas, as forças sociais, as forças políticas que jogam o jogo político na cidade. É compreender quais são essas forças, como elas se movimentam e como é que quem quer mudar essa correlação de forças pode intervir nisso. É analisar como que o grupo que não está no poder pode conseguir chegar ao poder. Como eleger vereadores, como eleger prefeitos aí nas cidades. Então você precisa compreender a dinâmica. Quais são as forças aí que detêm o poder na cidade. Forças econômicas, sociais, forças políticas. Qual é a força que o Lula vai desempenhar nessa eleição municipal. Que o governador vai desempenhar na eleição municipal. Que os atuais vereadores. Como que a população está avaliando o atual governo. Qual o papel das igrejas evangélicas. Enfim, são vários itens aí. São vários dados que você vai apurar. E você vai analisar e transformar eles em informação. Em resumo é isso. Mas leia lá o livro do Betinho. Valeu!